Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estejam vendo o vídeo aí, sei lá que hora do dia. Tá aqui de novo, aqui em Joaquim Egídio, da trilha do Brasil, num dos trechos entre o bar do Brasil e a usina Jaguari. Tava ventando agora, demais ali, o somzinho terapêutico, maravilhoso, gosto muito. É uma espécie de meditação também, né? Meditação auditiva, você gosta muito. Paraquilita isso aqui também, ó. Essas estradas, assim, é boa pra correr pra cá. Boa pra mentalizar distâncias longas. Pra quem é novato, você mentaliza isso aqui, ó, na esteira, na hora que você estiver correndo. Ou você pega o vídeo meu que eu tô correndo durante 3, 4 minutos, você vai correr seus 20 minutos lá, Você mentaliza isso pra você achar e realizar um dia, um treino de longa distância, seja lá onde você estiver, né? Vamos lá. Olha isso aqui também, ó. Que lindo, ó. Maravilhoso, impressionante. Não dá pra pegar tudo que eu queria. A olho nu não dá. Essa aqui é a paisagem que eu vejo todas as vezes que eu passo aqui. Eu fico louco. E tem uma descida desgraçada que eu vou aproveitar, descer falando. Como eu sempre faço, vídeos que eu faço aqui. Primeiro, manter a lucidez do conselho do dia. Segundo, ver se eu tenho consciência do que eu tô falando. A usina Jaguari tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo lá, não dá pra ver. Não, não dá pra ver não. Enfim, vou descendo aí. E é o seguinte, como atleta eu preciso também me posicionar quanto a o que tá acontecendo... Opa! Pode ser que também não tá ajudando muito. Quanto ao que tá acontecendo no Brasil e no mundo, correto? Correto. Então, falaram que aqui em Pedreira vai construir uma usina. Que é pra abastecer Campinas, Pedreira, Hortolândia. Campinas, Maré, Hortolândia. Falaram que Pedreira também. Eu pensei que a usininha tá aqui, ó. Pensei que a usininha tá aqui. Mas se essa usina tiver aqui... A usina lá, ó. Eu fiz um vídeo da usina lá, só que felizmente bugou e ficou ruim. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fiscalizar aqui pra vocês aqui. Deixa eu ver. Tá, enfim. Falaram que vai fazer uma represa. Se a represa for aqui... Se a represa for aqui, algumas famílias vão ser desabrigadas. Quando eu falo uma coisa, que o condomínio vai ficar em chá... Que vai ficar em imundade, que não sei o que... Falaram que... Que não tem ninguém morando lá, que não sei o que... Tá, tá, tá. Quanto à suposta indenização, se o pessoal vai ser... Contemplado ou não, não sei. Só sei que... Temos um probleminha aí. Qual que é o problema? Despertício de água. Então, pra resumir, se o campineiro... Soubesse usar água, fosse... Consciente usando água... Consciente usando... Né? Seja lá. Rolou. Se o campineiro fosse... Nossa, até também um susto, né? Se o campineiro fosse usando... Se fosse... Consciente usando água... Ia ter... O pessoal ia economizar água, literalmente. Não ia ter essa falta de água... E não ia ter essa... Necessidade de fazer uma represa aí... Que, se romper... Vai sumir aí... Um ou dois bairros de pedreiras... Segundo falaram. Ou todos. A EPTV... O jornal da EPTV... Fez uma matéria sobre isso... Nessa semana. Se eu achar o link do G1... Eu vou colocar na descrição. O governador fala que veio aqui... Teve protesto, tudo e tal. Mas... Se o campineiro... Repetindo... Fosse... Consciente usando água... Não ia precisar fazer uma represa. Desde quando eu moro aqui... O pessoal de Hortolândia teve problema com água. Campinas... Em alguns pedaços. Aí eu pergunto... Como que foi feito o abastecimento de água... Desse tempo todo aí? Então... Não sei. É uma coisa pra se pensar. Só um instante. Que eu preciso... Só um instante. Onde é que eu vou fazer a represa nova aí? O pessoal tá falando. Se você quiser descer ali naquela... Pra esquerda ou pra direita? Ali a esquerda... A direita. Ah. Você desce a direita e vai embora. Chega lá embaixo e pega a principal lá. Aí vai pra lá. Você vai passar nela. Ah tá. Eu não vou pra lá. Eu pensei que ia ser aqui. Ah não. Pensei que ia ser aqui. Eu passei lá agora. Vim de pedreira. Vou construir mesmo? Olha. Tá bonito lá, hein? Já mexeram já no rio um pouco, tá? O celular tá louco já. Tá dando trabalho. Vamos lá. Eu dei pausa no vídeo porque o cara passou aqui, morador daqui. Eu não queria ficar falando sozinho e ele achar que eu sou louco. Porque quando eu faço meu vídeo aqui, eu tô tranquilo. Enfim. Tem que fazer as coisas direto. A usina que eu vou fazer, eu vou ficar pra aquele lado de lá. Direção ao pedreiro. Eu não sei quantos quilômetros a partir dessa junção que tem aqui. Não vai ser aqui no Jogari. Não tem necessidade de você fazer e mostrar aqui no Jogari. Eles estão falando na internet. Eu pensei que ia ter obras aqui. Já tem uma represa ali. Então, pra que fazer todas? Já temos aí uma Faro Mills cortada por mim já, porque o pessoal falou que ia fazer. Algumas pessoas da internet, não sou todas, falaram que ia ter uma represa perto do Jogari. Se tiver, vai sumir o Basílio, vai sumir aquele pessoal ali. A pessoa que mora ali não precisa. Ele já falou aqui. Naquele lado de lá já tá construído já. Enfim, tá bonito lá, segundo eles. Segundo o morador aqui. Se cada cidade, voltando ao assunto aqui. Se cada cidade cuidasse do seu lixo, ia ter um aterro a menos. Se tivesse um aterro a menos naquele lugar, naquele aterro, poderia ter uma represa pra cada cidade. Represa essa água da chuva, do lesão freático. O pessoal também tem que cuidar do meio ambiente. Cansaram de falar sobre o bosque, sobre a área de manancial. Pra não ter desmatamento. O pessoal vai lá e faz o quê? Faz um monte de cagada. O vídeo que eu fiz falando contra a queimada. O pessoal não vai fazer queimada, o pessoal me chama de retardado. Então só essas coisas que acabam pesando, pesando pra todo mundo. E quando chega uma hora dessa aí, ninguém lembra. Você tem que fazer queimada e mata-se. Não. Não precisa ficar destruindo todos os bosques. Para eles mananciar. Não. Pode cuidar do seu lixo, cada um do seu lixo. Reduzir. Reduzir o número de lixo, resíduo. Pode. Se a gente faz reciclagem. Sim. As pessoas fazem. Mas fica difícil. Então eu como atleta, como sou humano, como ativista. Tô dizendo pra todo mundo aí. Desse lado aí. Parar de chamar o pessoal que é ambientalista e retardado. Vem pra cá, ó. Com acesso. Parar de chamar o pessoal ambientalista de burro. De retardado. Não tem que parar com isso. Tem que ser humilde um pouco. Porque quando ele fala que não é pra fazer desmatamento, que é pra cuidar do lixo. Pra ter o mínimo de resíduo possível. E se tiver reciclagem. Um aterro sanitário a menos. É uma represa a mais numa cidade. Eu sei que teve problema. Com água. Abastecimento de água. Porto Lândia sempre foi assim. Campinas teve seus problemas. O pessoal vai pensar nisso só agora. Não sei. Isso que vocês tem que ver aí. Então, fica a minha dica pra mulher cada aí. Você aí que quer ajudar mesmo, literalmente. Lixe no lixo. Faz coleta seletiva aí. Na sua casa. Aí nem que te chame de burro. Aí nem que te chame de retardado. Continue fazendo a sua parte. Faça a sua parte. Não deixe de... Não deixe de... Não desanime. Eu também fiquei desanimado. Mas não precisa disso. Você também que é... Opa! Você também que faz correira de rua. Que pode estar até envolvido nisso também. Redução do lixo. Do resíduo. Material reciclável. Sabe? Tudo. Você vai querer morar em condomínio? Vê se aquele condomínio vai... Literalmente repor a árvore. De reflorestamento. Porque tem a maioria aí que não repôs não. Né? Falaram do Entreverdes. Não sei. Não sei da história. Mas... Enfim, né? Não sei se reporam mesmo as árvore lá. Se teve reflorestamento mesmo. Então... Cada faixa é uma parte aí. Escolher o condomínio que... Não vai destruir bóssico. Porque eu conheço vários. Né? E é isso. Eu poderia fazer com que esse vídeo aqui agora aqui... Fosse mais um conselho de longa distância. Mas vocês... Mas o pessoal já tem 100. Vai ter mais. Mas hoje eu vou dedicar isso. No meio do meu treinamento... Eu paro pra falar de uma coisa muito simples. Espero que ninguém me chame de retardado, burro, jegue. Só porque eu tô defendendo uma coisa... Que pode afetar pessoas aí... Que podem ficar desabrigadas. Pode acontecer uma merda de um acidente aí. Porque o povo campineiro não sabe usar água. Não sabe economizar... Né? Não sabe... Vai gastando. Vai ostentando. Lava carro sem necessidade. Deixa a teneira aberta. Uma desgraça. Desperdiça lixo. Vai jogando lixo de qualquer jeito. Aonde quer. Não tá nem aí. Tá inferno. Então eu vou encerrar por aqui... Com esse... Pensamento pra vocês aí. Preserva o meio ambiente. Porque é isso aqui... Que vocês estão vendo aqui, ó... Pra isso aqui não sumir... Cara, eu tenho que fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha. Pra isso aqui não sumir. Porque eu não quero que isso aqui... Né? Não quero nem pensar. Cara, eu faço a sua parte aí. Como ser humano. Eu tô fazendo a minha. Um instante. Pra encerrar. Tá vendo essas placas aqui de sinalização? Essa aqui eu não tinha. Essa aqui é velha pra caramba. É repetida com uma outra lá. Tem uma placa lá em cima. Ela é igualzinha a essa aqui. Fala que é 26 quilômetros lá. 26 quilômetros daqui. Então o cara que fez isso aqui... Tá totalmente desorientado. Tem que ver isso aí. Essa placa azul não tava aqui... Na última filmagem que eu fiz. Enfim. Quando você vier pra cá... No lugar que você não conhece... É... Pega lá. Pega lá. Lista telefônica. Pega... Sei lá. O que você achar... Interessante ou de útil pra você... Pra você se orientar. Leve aí... Um pouco a mais de suplemento. De água. Ou de... Do que você precisar. Pra você fazer o seu... Pra você fazer o seu... Pra você não passar com pulos. Passar com pulos só. Você fica desentratado. Você fica desentratado. Você fica desentratado. Tem até hipoterminha. Porque aqui tá ventando. Tá frio. Tá muito gelado aqui em cima. Tá ventando pra caramba. Não tem a menor ideia. Da temperatura. Não tem a menor ideia toda. Ou sei lá. Você acaba... Caindo. Desmachucando. Tem cachorro solto aqui. De repente um te morde. Sei lá. Você tem que ter autonomia. O que você dá pra fazer? O que você vê? Pra cá. O lugar. Em qualquer lugar. O que você não tem. No sol do que você tá. Você tem que se... Prevenir aí. Tem que se cuidar aí. Certo? Não dá pra confiar em todas as placas que estão descritas. Por isso. Leve pelo menos um dobro. Que você vai ingerir de comida ou de alimentação. O sol também. Me ajuda aí várias coisas. Fechando então. Meu filho. Sou contra a construção da usina. Porque o pessoal pode muito bem economizar água. Isso já... E reduzir o seu lixo. Em cada cidade pode fazer a sua parte. Em cada cidadão pode fazer o seu papel. E o impacto ambiental pode ser menor. Pra resumir. Encerrando aqui. Encher de corredor 944 no Google. Ou na sede social que você desejar. Adicione, siga. Adicione, siga. Acompanhe as novidades. E outras questões. Ou causas humanitárias. Correto, correto. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nos vemos por aí.